Música Conversa com o meu povo Evangelho, sal e luz Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo O Papa Francisco há poucos dias Apresentou dois cenários Nos quais se move a humanidade De uma parte Ele chamou de carnaval Da curiosidade mundana Da sedução A busca contínua de novidades Numa sociedade Que vai atrás das aparências Na qual também a verdade é truncada Uma sociedade líquida Expressão cunhada pelo filósofo polonês Sigmund Bauman Recentemente falecido Sem pontos fixos de referência A cultura do efêmero Do uso e do descarte imediato Diante do mundanismo reinante O Papa apresenta o cenário oposto Para passar da superficialidade barulhenta Para chegar às boas obras Daqueles que se tornam discípulos de Jesus E que se tornam sal e luz Assim também brilhe a vossa luz Diante das pessoas Para que vejam as vossas boas obras E glorifique o vosso Pai que está nos céus É a palavra do Evangelho de São Mateus A resposta De Jesus e da igreja A este ambiente líquido Ensina o Papa São justamente as boas obras Que podemos realizar Graças a Cristo e ao Espírito Santo Que fazem nascer no coração A gratidão ao Pai O louvor E a justa inquietação Diante da força do Evangelho Mas para que esta verdadeira sacudida aconteça É necessário Que o sal não perca o sabor E a luz não se esconda Infeliz o sal que perde o seu sabor Infeliz uma igreja Que perde o seu sabor É a afirmação clara do Papa Francisco As boas obras Que agradam a Deus E podem mudar o mundo São descritas de forma poética No texto de Isaías Proclamado neste final de semana 58, 7 a 10 Surge a luz da prática do serviço aos mais pobres Assim como a libertação De todos os vínculos de opressão Que infelizmente Acompanham todas as etapas Da história humana Inclusive a nossa Estes acompanham dolorosamente A humanidade Também em nossos dias Este texto de Isaías Inspirou um belíssimo canto Retomado tantas vezes em nossas liturgias Como raiar, raiar do dia A tua luz surgirá E minha glória te seguirá Penitência que me agrada É livrar o oprimido das algemas da injustiça Abrigar o desvalido Repartir comida e roupa Com o faminto e o maltrapilho Teus clamores ouvirei Tuas chagas chararão Se expulsares de tua terra Todavia o escravidão Se com pobres e famintos Dividires o teu pão Tua noite será clara Teu jardim florescerá Vivas fontes jorrarão Sobre antigos alicerces Reconstróis nova cidade Se prezares o meu nome Se meu dia respeitares Se por mim deixas teus planos Acharás felicidade É Deus que fala ao seu povo Já numa fase desafiadora da sua história Porque esse texto está localizado No retorno do exílio Quando tudo deve ser reconstruído Pois bem O nosso tempo também é desafiador Nos presídios ou em nossas ruas A violência se espalha E o sonho da paz Começa a se transformar Em grito Passados os séculos Pode acontecer Que a escuridão Gerada pelo mistério da iniquidade Sempre presente Impessa a visão dos sinais de esperança Jesus no sermão da montanha Apresenta dois elementos Da própria natureza Com os quais abre horizontes A vida dos discípulos missionários E os impulsiona Na tarefa da evangelização Sal e luz Podem se ligar a outras comparações Usadas pelo Senhor Como a semente e o fermento Através dos quais a presença do reino Vem a ser compreendida São comparações Em que a desproporção Entre a imensidade do mundo A ser transformado Parece suplantar a pequenez Do que temos à disposição Para edificar o reino de Deus Deixemos Que o aparente exagero de Deus Tome conta de nossa cabeça Parábolas São contadas a partir da vida E são compreendidas Por quem se empenha Em viver com profundidade Já que para Deus O livro da Bíblia E o livro da Bíblia E o livro da vida Estão sempre unidos O sal Faz emergir o sabor Dos alimentos Serve também para conservar Pode ser remédio Para curar feridas E é oferecido com abundância Pela própria natureza Criada por Deus Mas o sal Se não vem na justa medida E se ele aparece Mais do que o alimento Atrapalha tudo Assim O cristão presente no mundo Haverá de testemunhar Primeiro com a vida De modo Que onde ele se encontrar Tudo Ganhe sabor E sentido Até o seu modo De falar Deve ser Trabalhado E aperfeiçoado Recomendação de São Paulo Na carta aos Colossenses Capítulo 4 Versículo 6 É tão simpático Quando ele diz assim Que a vossa conversa Seja sempre agradável Com uma pitada de sal De modo que saibais responder A cada um como convém É verdade Se nós não cuidarmos A nossa conversa fica chata Fica pesada Repetitiva Mas a conversa com um pouquinho De sal De bom gosto Quer dizer Temperada Na hora certa Sem fanatismos Sem exageros Que beleza A luz por sua vez Faz ver cada coisa Em suas verdadeiras dimensões Optar por aparecer E fazer sucesso Ou até transformar A própria fé Em exibicionismo Acaba prejudicando O caminho da evangelização Que coisa séria E bonita O ensinamento Do apóstolo São Paulo Que ninguém vos iluda Com palavras fúteis É isso que atrai A ira de Deus Sobre os rebeldes Não sejais cúmplices Destes Outrora Ereis trevas Mas agora Sois luz no Senhor Procedei como Filhos da luz E o fruto da luz É toda espécie De bondade E de justiça E de verdade Discerni O que agrada Ao Senhor E não tomeis parte Nas obras estereis Das trevas Mas pelo contrário Denunciai-as O que essa gente Faz em segredo É vergonhoso Até dizê-lo Mas tudo o que é Denunciado É manifestado Pela luz E tudo o que é Manifestado Torna-se claro Como a luz Eis porque Se diz Desperta Tu que estás dormindo Levanta-te Dentre os mortos E Cristo te iluminará Portanto É São Paulo Na carta aos Efésios Capítulo 5 Versículo 6 A 17 Portanto Fica bem atentos A vossa maneira De proceder Procedem Não como insensatos Mas como pessoas Esclarecidas Que bem aproveitam O tempo presente Pois esses dias São maus Não sejais Sem juízo Mas procurai Discernir bem Qual é A vontade Do Senhor O autor Dessas palavras Que ouvimos Também escreveu Assim O efeito Deus que disse Do meio das trevas Brilha a luz É o mesmo Que fez brilhar A luz Em nossos corações Para que resplandeça O conhecimento Da glória divina Que está na face De Cristo Sabemos que Paulo Para chegar a isso Passou por um processo De conversão De fato Ele teve Um encontro Com uma luz Diferente Paulo aprendeu O que devia fazer Comentário De Santo Agostinho Ele aprendeu O que devia fazer Se ficou cego Se a luz do mundo Lhe foi subtraída Durante certo tempo Foi para que No seu coração Brilhasse a luz Interior A luz é retirada Ao perseguidor Para ser dada Ao pregador Naquele momento Em que não via nada Neste mundo Viu Jesus Ele é um símbolo Para todos Que professam a fé Aqueles que creem Em Cristo Devem fixar nele O olhar de sua alma Sem ter em consideração As coisas exteriores Quem viu o Cristo Com os olhos da fé Mesmo sem ter caído Fisicamente Do cavalo A caminho de Damasco Traz consigo As marcas Do encontro Que transformou Sua vida Deixar-se iluminar Por Cristo É condição Para que a sua luz Se reflita em nós Afim de que os outros Acreditem Não se trata De ofuscar as pessoas Mas discreta E decididamente Mostrar-lhes a estrada Além disso Não desprezar Qualquer oportunidade Para que as diversas Situações humanas Sejam diferentes Para melhor Com a presença Dos cristãos Que são chamados Sal da terra E luz do mundo Permaneça conosco Caríssimo irmão Caríssima irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Retomamos o nosso diálogo Com as perguntas Que as pessoas Nos enviam Quando nós vamos Com as nossas equipes Nas paróquias Ou as perguntas Que nos são enviadas Através do WhatsApp Todos se sintam Muito à vontade Para enviar as suas perguntas Começo hoje Com uma pergunta Que não teve A identificação Quando foi enviada Para cá Quem fiscaliza Os trabalhos Dos padres Nas paróquias Primeira coisa É que o padre Não trabalha sozinho Ele está ligado A uma região Episcopal Está ligado Aos bispos Está ligado A arquidiocese Depois toda a paróquia Tem um conselho De assuntos econômicos Tem um conselho Pastoral Paroquial E o padre Periodicamente É visitado Pelos bispos Neste ano Nós temos Várias visitas Pastorais Feitas Por Dom Ineu Ou por mim As diversas paróquias De nossa arquidiocese Então nós temos Uma forma De que os padres Não só Sejam Fiscalizados Mas desejem Que isso Seja Muito acompanhado Para a retidão A prestação De contas Os sacerdotes De cada paróquia Devem prestar contas Mensalmente A arquidiocese De Belém E quando eu vou Para a reunião Do clero A cada mês Eu entrego A aos sacerdotes Aqui está O que a Arquidiocese recebeu O que ela gastou Todos sabem Porque eu entrego A cada reunião Com os sacerdotes Como também entrego Todos sabem Aquilo que cada paróquia Dá para a arquidiocese Para manter Porque nós não temos Outra forma De manutenção Dos trabalhos Da igreja A não ser A colaboração Do nosso povo Álvaro de Sousa Do bairro Sacramento Como uma pessoa adulta Faz para se batizar Nós estamos Pouco a pouco Implantando Um sistema De Iniciação Cristã Nós temos Nós temos vários casos De batismo De adultos E quando O adulto É batizado Ele recebe Do próprio padre Na mesma celebração O sacramento O sacramento Do batismo Da crisma E a primeira eucaristia Então a pessoa adulta Deve procurar A sua paróquia Porque nós temos Equipes De catequese Para a iniciação Cristã Tanto para crianças Como adolescentes Jovens E adultos Então o caminho É procurar A própria paróquia De residência E aí Será orientado O modo Como a pessoa Fará essa preparação Para os sacramentos Da iniciação Cristã Sandra Aqui de Belém Pergunta Qual o significado Do incenso No altar O salmista Já dizia Suba a minha oração Como um incenso A fumaça Que sobe Foi sempre Entendida Como um símbolo Da oração Porque a fumaça Sobe E a nossa oração Sobe até Deus Então Um gesto de homenagem De reconhecimento Da ação de Deus Através Daquelas Brasas Nas quais Se joga Um incenso Perfumado E nós somos Estimulados Também A vida Da oração Uma pessoa Perguntou Eu vejo Algumas missas Muito cantadas Parece um louvor Isso é correto? A missa Tem um ritmo A missa Tem momentos De silêncio Tem momentos De oração Feitas Por todos juntos Momentos De oração Feitas Pelo padre Que preside A celebração Ou o bispo Tem momentos De escuta Da leitura Tem momentos Da oração Eucarística E tem cantos O ideal É que as coisas Sejam bem equilibradas Que as santas missas Sejam celebradas Segundo o rito Proposto pela igreja E é bom que as equipes De liturgia Junto com os nossos sacerdotes Tenham Bastante clareza Na forma como Organizam As nossas Celebrações Eucarísticas Quando eu fiz catequese Pergunto a uma pessoa A professora Nos disse Para não mastigarmos A hóstia Mas deixá-la Se desfazer Na boca Porém vejo As pessoas Mastigarem Isso pode? Pelo menos O que está No evangelho E no texto Da missa Tomai todos E comei Não há problema algum De mastigar a hóstia Essas ideias Que passaram Na cabeça De várias pessoas Não tem muito sentido E a gente Quantas vezes nós consagramos Também o pão ásimo A hóstia Mais grossa Mais consistente E que você É claro Vai mastigar Não há qualquer dificuldade Ao contrário Nós Somos chamados A tomar E comer O pão consagrado Que é corpo de Cristo O padre pode crismar? A pessoa diz que Haveria crisma Para adultos Que se casaram Numa paróquia O sacerdote Pode crismar Quando ele dá Os sacramentos Da iniciação Cristã Batismo Crisma E a eucaristia Ou em algumas circunstâncias Quando é necessário O bispo pode dar A delegação Para crismar Ao sacerdote Em várias situações Quando existe Matrimônio de adultos Ou desculpe Quando as pessoas Se casam E não foram crismadas Muitas vezes A gente dá licença Para que O sacerdote Faça também O sacramento Da crisma Caso por caso Mas em toda Vigília pascal Cada ano Todos os sacerdotes Podem dar Na vigília pascal O batismo A crisma E a primeira comunhão Para jovens E adultos Que se preparam Mas não é o comum Quem deve crismar São os Bispos E os vigais Episcopais Nas diversas Paróquias nossas Luiz Saldanha De Quaraci No ato penitencial Na missa O padre diz claramente Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos pecados E nos conduz A vida eterna Pergunto Este perdão Não é para todos os pecados Pecados veniais e mortais Então por que a igreja Diz que nem todos os pecados São perdoados Por isso temos que nos confessar Afinal por que a liturgia Não muda Perdoe todos os nossos Pecados veniais Que são os pecados leves Do que dizer Perdoe todos os nossos pecados O que significa Todos os pecados Veniais e mortais Não existe algo de errado Neste momento da missa Luiz Saldanha Quantas vezes eu já ensinei As pessoas Uma pessoa está morrendo E Não tem jeito de chamar um sacerdote Eu já ensinei muito As pessoas a dizerem Mas dizendo com a pessoa Meu Jesus misericórdia Pronunciar o nome de Jesus É portador do perdão Da remissão Se alguém no momento da morte Só invoca o nome de Jesus Ali está a salvação Nele está a salvação Nele está a graça Deus Todo-Poderoso Tem a compaixão de nós Deus sabe O quanto nós precisamos Do perdão O sacramento da penitência É a exuberância Do perdão de Deus acontecendo A Santa Missa Sangue derramado por vós E por todos Para o perdão dos pecados Nosso Senhor tem infinitas formas De dar o perdão dos pecados O caminho normal Para nós cristãos católicos É buscar o sacramento da penitência E devemos fazê-lo com frequência Mas Deus não se restringe Não fica preso ao sacramento O sacramento é um sinal Que simboliza e realiza Aquilo que ele significa É um canal da graça de Deus Mas Deus não está limitado Aos sacramentos Quando a gente faz Dessa forma imprecativa Deus Todo-Poderoso Eu estou desejando Que Deus tenha misericórdia De todos nós Por isso não há necessidade De mudar A formulação da Santa Missa Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém A Bíblia Não há necessidade De todas as pessoas A Bíblia A Bíblia De todas as pessoas De todas as pessoas A Bíblia Legenda Adriana Zanotto